Não é assim que falar meu nome, não é assim que escrevi o meu nome Esse é o certo e o errado some Me diz seu nome Essa não é minha idade, nem mais velho, nem mais novo Minha idade de verdade não vou repetir de novo Achei que era o mais baixo, achei que era a mais alta Essa aqui é a minha altura, vamos parar de ser chato